Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aí. Estou com a torre do lado do passageiro aqui dianteira do Gol, né? Vou mostrar pra vocês aqui uma coisa que eu tive que fazer. Depois que eu montei toda a suspensão do Gol, ele ficou um pouquinho mais baixo do lado do passageiro aqui na frente, ó. E tava fazendo um barulho estranho, né? E também uma coisa que me incomodava é o seguinte, né? Depois que eu troquei todas as peças, o vão dessa peça aqui, ó, praticamente ficou zerado. Aí no lado do passageiro apareceu o vão de novo. Então eu falei, bom, tem alguma coisa errada aqui, né? Aí eu catei e tava com... Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tava com um vão mais ou menos desse tamanho aqui, assim, ó. Mesmo depois de trocar as peças, né? Colocar tudo novo na suspensão. Aí eu falei, bom, tem coisa errada aí, vamos dar uma olhada, né? Aí tirei a torre pra ver aqui, eu vou mostrar pra vocês o que que eu fiz e o que que tava ocorrendo. Ó, essa torre a gente comprou há muito tempo atrás, cinco anos, lá na Black Z, essa suspensão aqui. E ela vem com essa argola aqui pra segurar a mola aqui na base, né? Porque senão a mola escapa pra fora aqui, né? Tá vendo, ó? A mola, ela é meio de lado assim, ó, daqui pra cá. E o que que acontecia? Em cima aqui, ele tava com essa borracha aqui na mola, né? Só que por causa dessa borracha, a mola saía do prato. Ó, dá pra ver aqui, ó. Essa parte aqui, assim, mais ou menos, é onde o prato ficava. Ele dava a volta por aqui e ficava fora da mola. Aí eu tive que fazer duas coisas, além de tirar a borracha, essa torre, ela tem um furo original aqui, ó. Não sei porquê, né? No prato, na base da mola. Eu tive que pegar essa chapa aqui, colocar com o parafuso, passar aqui e entortar aqui, ó. Forçando, meio que forçando a mola a ficar um pouco mais pra cá. Porque ela tá muito inclinada, ela saía do prato aqui, ó. Ela passava pra cá aqui e passava no meio do prato aqui, ó. Tá mó estranha a mola. Dá até pra ver as marcas aqui, ó. Aonde que ela saía do prato, né? Ela batia fora. Aí aproveitei pra colocar a coifa aqui, o batente. Que no... Na verdade, eu esqueci de pôr quando eu montei outra vez, né? E meio que eu quis deixar sem também, pra ver se esse amortecedor não ia vazar, né? Porque esse amortecedor eu recondicionei ele. E se tivesse dessa forma, não ia conseguir enxergar, né? Aí agora tá aí, ó. Totalmente protegida a haste. A torre certinha já, ó. Agora ficou alinhada aqui em cima. Tá vendo, ó. O batente. Esse batente é novo, né? E dá pra ver aqui que ele não tem desgaste nenhum, né? Ele tá zero. Aí o que acontecia? Antes ele tava meio torto, meio, sei lá, inclinado. Era esquisito. Aí eu desmontei tudo aqui. Fiz essa manutenção, esse reparo aí. E agora eu vou montar lá no carro, lá. Aí eu vou ver se eu... Eu dou uma olhada do outro lado, ver como é que tá, né? Eu vou revisar. Depois que eu fiz tudo, o trampo aqui. Vou revisar aperto de pivô, terminal de direção, tudo isso, né? Ó. Pivôzinho zero, né? Aliás, a bandeja inteira veio nova, né? Na cata aí. Bandeja legal aí. Passou no teste. Terminal de direção novo. O flexível também é novo, né? Troquei tudo que deu aqui. Então agora eu vou montar de volta aqui as coisas, né? Uma cinética nova também, ó. Tudo zero bala, sem vazamento aí. É uma coisa muito boa, né? Sem dor de cabeça. Então vamos montar aí a suspensão de volta. Aí eu mostro pra vocês como que ficou aqui. Espero que suma aquele vão que tinha aqui, né? Porque aquilo lá é bem incomodativo, né? Esse aqui é o pratinho original ainda. Não sei se tem necessidade de trocar. Mas vamos manter ele por enquanto. Vamos que vamos? Então, o probleminha tá aqui, galera, ó. Ó. A pinça voltou a fazer barulho, né? Eu tinha feito aquela... Aquela modificação ali no... Deixa eu ver se eu acho a peça aqui, ó. Aqui, ó. Nesse ferrinho aqui, né? Que tira o barulho. Aliás, não é esse aqui, não. É o outro que eu acho que fica por dentro aqui. Aqui, ó. Esse... Esse ferro. Aqui, ó. Esse ferro ali é responsável por tirar a vibração da pinça, né? Em relação ao cavalete. Mas, ó. Imagina isso andando nessas ruas aqui da cidade, né? Ruim. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou... Sacar fora a torre. Resolver o problema de colocar a coifa e o batente aqui. E tentar resolver esse probleminha aqui. E aproveitar e... Reapertar todo o sistema aqui que eu montei, né? Então, bora lá que tem trampo. Aí, galera. Desmontei tudo aqui. Vou fazer... O ajuste, né? Pelo que eu notei aqui... A mola... Ela não pode ter a mangueira na parte de cima. Porque senão, a mangueira que faz escapar o prato aqui de cima, né? Se bem que é uma mola que é... Acredito que seja cortada, hein? Adaptada. E o chapéuzinho aqui, ó. Ele não fica 100%, né? Olha lá, ó. Tá vendo lá, ó? No cantinho lá, ó? Ele fica meio longe, ó. Mas fazer o quê, né? Vamos tentar colocar do outro lado. Lá eu coloquei sem a mangueira e melhorou. Não saiu até agora do prato, né? Andei já. Só que deu ruim aqui no amortecedor, né? Mandei refazer numa loja aqui em Bauru. E o bichão já veio... Já ficou ruim, já. Ele tá com bastante ar dentro. Então eu vou colar na loja lá. E tentar resolver isso aí. Desenrolar esse amortecedor aí. Aí a gente volta na hora da montagem aí. Oi, pessoal. Pedi umas pecinhas novas pra suspensão do Gol. São esses pratinhos superiores aqui, né? Onde vai a porca que prende o amortecedor. Olha o estado que tava o prato original aí, ó. Tudo comido, né? Arrebentado. Embora ele seja um material mais grosso. Ele tava bem danificado, né? Por dentro também não tá muito legal, não. Aí pedi um parzinho aí de pratinho novo, né? Já pra ficar no esquema, né? Bonitinho e tal. Mas dá pra ver que a qualidade dessa peça original é muito melhor do que essa aqui, né? A espessura do metal ali, ó. Aqui no meio aqui, ó. Novo. Essa aqui que tá gasta tá mais grossa que aquela. Mas vamos fazer a troca aí e manter esses daqui guardados aí. Por precaução, né? Daqui a pouco a gente vai buscar o amortecedor lá e fazer a montagem. Galera. Aí, galera. Tamo de casinha, hein? Vamos lá buscar o amortecedor. Quatro e meia da tarde agora. E vambora. Seguindo aí. Tamo indo na loja lá. Pegando o amortecedor, a gente já vai montar o carro rapidão lá pra ver se sai hoje ainda, né? Mas até que tá fácil de montar lá. Bora! Olha aí, galera. Tamo voltando já, hein? Ó o amortecedor aí, ó. Ele refez lá, né? Ele falou que tinha uma válvula com defeito, tava, etc. Aí vamos chegar lá na oficina e já montar ele. E botar o golzão pra andar ainda hoje, hein? E botar o golzão pra andar ainda hoje, hein? E botar o golzão pra andar ainda hoje, hein? E aí, galera. Finalizamos. Eu tô no golzão dando um rolê aqui. O carro tá frio ainda, acabei de ligar ele. Tamo indo pra casa aqui. Tô trocando o barco pra casa. E ficou pronto, né? Vocês viram aí o vídeo. Fiz uma revisão geral na suspensão, né? Acabei trocando os pratinhos superiores aí. Fiz um reaperto em tudo. E tá bem legal, né? Tá bacana. A única coisa é ver se o... Se o prato superior lá que segura a mola vai parar no lugar, né? Ou quer dizer, a mola não vai escapar do prato. Mas por hoje é isso. Tô mandando atençãozinha aí. Vídeo que levou dois dias aí, né? Fazer os dois lados. Um contratempo aí com o amortecedor. Mas a empresa lá foi bem legal aí. Eu cheguei lá, o pessoal já... Pô, você que ligou aí. Você que falou com a fulana e tal. Falei, foi, né? Não, beleza. Deixa o amortecedor aí. Você pega mais tarde e tal, né? Então deixei lá uma hora da tarde. Aí as... As quatro e meia eu busquei. E já fiz a instalação aqui. Montei tudo. Dei uma revisada em tudo aqui, né? Tinha muito cliente na loja. Não consegui finalizar lá. Mas é isso aí. Daqui a pouco eu mostro o carro pra vocês aí. Tá normal. E a gente já encerra aí. E aí, galera. Vamos encerrar esse vídeo aqui então. Não deu pra mostrar o carro. Já tá de noite praticamente aqui, ó. Tá bem escuro. Só tá umas luzinhas bem fracas. E com esse vídeo a gente fica por aí. Deixa aquele like aí. Se inscreve no canal. Comenta aí se você tem algum comentário. Alguma coisa que tenha dúvida. Vamos conversando aí. E não esquece. Toda quinta-feira, às 20 horas, teremos live aqui no canal. Beleza? Não deixa de seguir o Instagram nosso, hein? Instagram.com.br CanalCHT. E até a próxima. Falou!